Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é Um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz os céus pra nós Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz os céus pra nós Traz os céus pra nós Move o coração de Deus Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é É um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz os céus pra nós Traz os céus pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção De um quebrantado coração De um quebrantado coração Traz os céus pra nós Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz os céus pra nós Move o coração de Deus Glória a Deus